Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Joel Sou o Elton A gente veio trazer um vídeo de batalha de rima, tá mano? O canal é Rap Sem Cor e o título é Atitudes de MCs que Mancham a Cena, hashtag 4 Isso é hashtag 4 que a gente tinha visto, então tem várias partes aí, tem muito mais pessoas que aprontam isso, né? Verdade Link do vídeo original na descrição, não se esqueça lá no canal Rap Sem Cor, a gente já reagiu a alguns vídeos dele Recentemente a gente viu o das 70 rimas, eu acho que foi uma parada assim da BDA Dá uma olhada aí, procura aí que você vai encontrar São vídeos antigos Ah tá, eu achei legal que eu ouvi o vídeo hoje, tipo, os caras, ah mano, os caras tão negrinho na cena usando lolol, né? Tipo, usando lança, só que só era água, tá ligado? O cara usou assim, tipo, brincando e ofereceu pro JP, eu achei muito engraçado Vai lá no canal Rap Sem Cor, bora ver, né? Bora ver Pessoal, família do Rap Sem Cor, isso não que me ensina a voz, mano E o tema do vídeo de hoje é Atitudes de MCs que Mancham a Cena Tem que ter um jeito de apresentar Tem que ter um jeito de apresentar Tem que ter um jeito de apresentar Que exageram e acabam manchando a cultura, mano Antes de você assistir o vídeo, eu quero estar convidando vocês a acompanhar meu trabalho Gravado no telefone, tá ligado? E a me siga no Instagram Arroba Smoke com dois M's, MC Me morou? Valeu, valeu Fala, mano, conforme muito, pedi nos comentários Hoje eu trago pra vocês a parte de atitudes de MCs que Mancham a Cena Sei que esse vídeo é muito polêmico, muitos discordam, outros concordam Mas deixa suas sugestões aí abaixo Se inscreve no canal, se ele voltasse, ia ser da hora E aí o link na descrição E bora pro vídeo Tamo junto Hoje a cena tá mais boa, né? Eu acho Eu não sei como que era antigamente Poxa, é o Neo? Um outro, tá ligado? Não, mas tipo assim, ele não cresce pra cima do Johnny Porque o Junior é muito tranquilo, tá ligado? Então tipo, o Johnny não O Neo, o Neo é muito tranquilo Ele tá de boa, tá ligado? Ele tá ali na dele, tá ligado? E pro bradinho, ó Ela não pegou você porque ela prefere Nescau Aê, no strike Ela largou você pra pegar no canudão do... É, Wint Aquela que batalhou com o seu celular lá Eu ficava na batalha, critica rimas O adversário ainda faz discurso contra quem está na plateia e votou no oponente Ixi Agora eu vou dizer Você sabe a fita que eu acho mais terrível Eu vim do Rio representando SP E tenho que abaixar a minha rima nesse nível Nesse nível O bagulho é muito sério, o bagulho é impossível Então fica na moral Eu tava no Rio fazendo meia com o Marechal Marechal, nesse argumento você manda mal Respeita, é mais uma conquista de um preto E você que há tantos anos aprendeu a rimar com o dedo A rimar com o dedo E por isso que eu vou rimando aqui no enredo Meia com o Marechal, agora eu vou improvisar Mas foi uma homenagem, então quem tava lá Quem tava lá, entendi Na moral, depois diz que respeito o rap nacional Venha com o Marechal Por isso eu adivinho Eu fechei com o Marechal e te mato num só caminho Me mata num só caminho, entendeu? Foi nesse caminho que tu se perdeu Aí meu mano, eu mostro o proceder Eu respeito o rap nacional, só não respeito você Perdeu, o que que aconteceu? Você não entendeu E nem compreendeu Se ela se perdeu Minha guia vem de Deus Sangue no preto é sangue Sangue preto é sangue meu Galerinha cheia das referências Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá O Jaya Lee Barulho para a mão de Bucky Mike É, o grito deu Fazer a votação primeiro Mais uma vez Vamo nas mãos Mike e Bucky Bucky, mão pra cima Black e Witt, mão pra cima Ó, ó, pega a visão Pega a visão Os dois aqui Deu mais pra cá, tá ligado? Pode reparar Os dois lá Deu mais pra lá, mano Vamo decidir Repara lá e repara lá, né? De novo Mão pra cima Pra Black Votação tá super clara Segura, segura Segura, segura, segura Segura Obrigado Baixa Mão pra cima Pra Budpunk e Mike Pô, tá claro Tá difícil Segura aí Segura aí Mike Segura Mike e Budpunk Vai, segura aí Vai, segura, segura Vem Eu queria ter um fã desse Que corresse em volta da roda Pra levantar a mão pra mim, velho Duas vezes ainda Já Isso que é amor, hein? Mano, é o seguinte, velho Vai no grito de novo, mano Vai no grito de novo Nessa p*** E cês me ajudem, hein, mano Cês me ajudem aqui Barulho para Budpunk Mike Wittity Black Luz No grito Minute Black Finalista, mano Poxa Não é o que, mano? Tá gerando aí, ó Cês aqui Se cê ganhar Cês vai aí Na moral É da opinião de cada um Mas todo mundo que tá aqui Ninguém tá de brincadeira, certo? Cês quer ouvir falar de feiura, mano Cês quer ouvir falar feiura nas ideias Cês vai pra internet Procurar Felipe Neto, caralho Nós tá fazendo rap Cê acha que nós quer ouvir essas merda? Eu vim de diadema aqui do lado não Quem não gol diz, quem não achou que ganhou Bota pro outro, eu não tô aqui pra ganhar Eu tô aqui pra fazer a minha Mas que você tá de palhaçada, você tá Caraca A minha votação tava clara Não adianta você me encarar, irmão Agora sem sossego O MC LK perdeu a primeira batalha Para o Leozinho, então ocorreu uma revanche Onde ele queria muito empatar Essa rivalidade, mas no final A batalha acaba se exaltando Reclamando com o Bob e ainda xingando De você eu não tenho medo Eu expliquei, não deu pra entender Abaixo cabeça nem pra minha mãe Vou abaixar pra um merda que nem você Imagina eu, vou abaixar pra loira do banheiro Não é o Leozinho, é o cover do Valderrama Você perdeu, eu quero fazer o freestyle bom Que agora já enlouqueceu Você tem que me respeitar assim como eu te respeitei Eu te bati, você nunca mais batalhou Eu te aposentei Você quer fazer freestyle, ele não só vai esclarecer Quer fazer freeball, mas querer não é poder Aê, parça, você não é atrativo Querer é só poder, com o seu poder ativitivo Querer não é poder, vai se f*** Agora essa aqui é a minha crítica Se é questão de Brasil, você é mais bicho que a política Caraca, o Léo era muito brabo Será que você vai temer? Se é um rapper boy e eu não paro Fala lá que você vai votar Eu sei que é no Bolsonaro Mulher que você tá f*** de ele, tá de mula Sua rima falta igual o dedo do Lula Mano, vai tomar assunto Você não sabe rimar direito Se é questão de freestyle Você não fez o conceito Esplanar a chageral que Leozinho te quebrou Eu te espanquei e não voltou Leozinho te aposentou Que medo. É aí que vocês vêem qual é a qualidade! De cabelo rosa, que piada! Um MC de baby look é de água oxigenada. Esquera! Eu acho que o carinha aqui só ganhou uma volta, tá ligado? Na primeira ele quase atrapalha a rima do Deleuzinho querendo entrar antes da hora Deu mais Deleuzinho Mãos para o Deleuzinho Dois homens no banco de 4 Mãos para o Deleuzinho Mãos para o Deleuzinho E aí, quem foi que ganhou, tá legal? Porque nos gritos pareceu que tinha sido o LK, tá legal? É, o segundo grito foi bem mais... É, mais... Mais ali... É, parelho, o segundo grito deles. A contagem de mão, eu não sei, né? Porque, pô, deve dar um trampo contar as mãos e tal. Meu amigo, complicado, hein? Esse de 88 a 81 ali. Ele não precisava ficar atiração, tipo, ah, não sei o que. Mano, esse cara tem que contar. É, porque, pô, tem uns caras... Eu entendo. E parece que ele tava bravo porque o Léozinho não era da casa aí, tipo, da... E ele já tinha uma treta, eu acho que a gente viu uma rima deles dois, Onde ia ter uma treta da hora entre os dois. A gente viu algum compilado, que a gente já viu do Léozinho. A gente viu um compilado do Léozinho. E eu acho que foi nessa que apareceu. Então, eu acho que ele já tem um histórico e tal. A galera taxava muito o Léozinho também de boy, né? Falar inglês e tal. Ser um cara branco, pá, diferente, né? Mas o moleque parecia ser bom, hein? Mas é muito embaçado. Acho que quando ele se aposentou, acho que ele era o maior campeão da Batalha da Aldeia. Eu acho que depois o Kant passou ele e tal. Mas ele tinha se aposentado. Talvez se tivesse continuado hoje, ainda seria o maior campeão. Mas ele rimava muito. E era brabo, né? Peitava os caras. Enfim, né, mano? Muito bom. Se você gostou, se inscreve no canal. A gente precisa deixar o like comigo. Pode deixar o que eu te reagir. Até a próxima. Até nós. E tchau, tchau.